Vai lá, pode ir Aqui chega? Chega, chega sim Ó, o irmão vai passar quase aí, pô Vai passar por aqui assim, ó É, ele vai passar por aqui, ó Um ônibus Fábrica de descarga A próxima vai cair muita gente, né? Ah, a próxima vai cair, não é muito cair Só cocô que vai cair ali Ah, então por isso você vai pra lá, pô Eu já fui Aqui ele quer ser o primeiro cocô, mano I believe I can't fly I can't fly I believe I can't touch the sky I can't touch the sky I can't touch the sky Pô, mas o sky vai ficar triste com você Se você chochar ele Boa, Didi, você caiu da hora com o time, mano Tamo junto, obrigado mesmo Pô, já caí pegando um baú, mano Essa é a saideira top que você queria fazer? Jogar sem o time? Não, 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 só perguntei, pô Ah, mas vai ser top, cara É a saideira com o time ou sem o time? Não entendi Não, cara, para Saideira, é pro time sair Não, jamais, pô Cara, o que você faz é a saideira sem o time, pô? Desumildaço Saudades de Didi Humilde Não, não, peraí que eu vou quitar aqui pra vencer, calma aí, calma aí Que isso, pegou pesado, mano Opa Alguém recebeu mensagem aí no celular, hein Opa, é nude, é nude Coração agora, coração agora, como é que ficou? É nude, é nude, é nude Ô, mais ficar o squad aí com vocês? Caiu Só eu e você, dois filhos e um cachorro Não, não, sem zoeira Caiu ou não caiu, pô? Só bem ficar ligado, estou chegando agora Caiu Caiu nada, mano Ah, mano Eu tô querendo tomar um tapa na orelha Ah, tchurembá Maravilho, babá Ah, baleia Opa Aí você pega um baú Só vem porcaria Claro, mano Ah, tchurembá Maravilho, babá Alguém não viu esse baú aqui, né, mano Ah, baleia 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 Caralho, tem criatividade nenhuma, bicho Vou patentear o que eu falo, mano Porque, pô, não passa um minuto e nem o que tu já tá cantando É a mesma coisa que eu falo Mano, você tem o dom Você tem o talento As pessoas têm que se inspirar em pessoas que têm talento Pessoas que são legais, igual você Que merda essa, véi? Pô, imbecil Caramba, alguém, alguém tá com munição pra caramba, hein Que eu vi que alguém pegou três cartinhas, sabe Então vamos compartilhar com os amigos Caraca, não tem nenhum senso de, de, de nada mesmo, né Nessa vida, né, mano Nego, não tem senso de companheirismo, cara É isso que eu vejo Obrigado pra quem tá com o esmofe, Rick Muito top Não sei se eu tô parado na parede ou se eu tô correndo Nego é foda, bicho Ah, né Eu tava na parede, top Pô, que lugar de enxoxo, né, mano Pô, vamos ali do lado, mano Vamos lá dar um rolê ali do lado Vamos que o safe tá pra lá mesmo É, eu não tô afim pra morrer pro safe, não, mano Demorou, Jean, já dou uma olhada aqui, mano Mas vai olhar mesmo Só de Tarzan Não entendi a piada, Jelly O nome do cara é Jean aqui Tem gente aqui, men, 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 aware, to here Caramba, mano, cê fala a igreja demais, véi Não, não afim, men Ai, quem entende Tudo que you speak Ok, men Alright, men, you have a You have a ice Ice? Pô, ice é da hora, mano Na minha frente, na minha frente, na minha frente Nessa casa aqui, na minha frente, Jelly Ah, não tem ninguém aqui comigo Tá, hora pra ganhar Eu tô, eu tô Tá aqui na frente dessa casa aqui, ó Que casa é, garoto? Nessa aqui, ó Bem na minha frente, aqui, ó Aqui, ó O garoto tá aqui, ó Tirei o escudo de um Eu tirei o escudo de um também Bem esse aí, ô, Gê Tá bem Tá dando a volta, tá dando a volta por mim Entrou, entrou, entrou Gigi, Gigi, na esquerda, aqui atrás, mano Aqui, aqui atrás Uhum Ele foi pra dentro Ele vai subir aí, mano Tem mais um time aqui, mano Tem Merda, velho Maldito Ele tá dentro dessa parada aí, mano Que parada, velho Que ele tá dentro Caralho, caí, mano Se ferrar, velho Ele te acertou? Não, eu caí O cara tá dentro dessa casa aqui? Tá, 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 tá Só não vi ele ainda Ele entrou aí, mano Ah, ele tá de 12, mano Eu não tenho 12, velho Ah, o outro tá subindo na casa Na casa do meio Ah, mano Dois Eram dois, velho Ah, mano Tô indo no Gigi Pô, o cara sempre tem escudo, velho Cadê o outro cara, velho? Pô, velho Eu sem escudo Realmente, não dá pra trocar sem escudo, mano Cadê o outro cara, velho? Não dá pra trocar sem escudo Eu falei, pô? É a mesma coisa que você ir ruxar no cara E ele tá de 12 e você tá de AR Não, não, não Tô falando Toma aqui, Didi É o que eu tenho pra te dar um help Beleza Que merda é essa? Um tiro só, velho Vem em cima, mano É lá em cima, velho Os caras subiram, pô Vem aqui, vem aqui Tá aqui, protegendo Vai finalizar Vai finalizar Nossa, Jani, mas por que você avançou tanto, Lec? E não tá safe, a gente não tá safe, mano É, tem isso também Sempre me finaliza Impressionante Não Não, vai pra direita, porra Opa Lá no final da cidade, galera No final da cidade Não dá, mano Os caras dá Muita bala Tem duas balas É no final da cidade Puta saideira de merda, hein? Puta saideira de merda Só perdi meia hora da minha vida Sim, mas eu tô morto ainda, né? Não Não, mas tudo já começa, né? Meu amigo Vai, mano Ou vai rushar ou vai fazer o quê, mano? Não, rusha aí, velho Fica à vontade aí Fica... Joga aí no raparal O cara ali, velho Toma, lixo Sem escudo você cai Seu arrombado Ah, tô direto? Não, não Cai isso, eu derrubei Já vi, já vi Vamos enxalar, vamos enxalar Derrubamos um soldado Ai, caramba Atrás, 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 atrás Ah, não Por que, mano? Porra, esses caras são... Velho, velho Velho, velho, velho Tem outro, tem outro Tem outro, tem outro Atrás, atrás, atrás Matei dois Matei um Matei um Matei um também Mano, eu ia matar o cara Na minha frente Ver o cara pelas costas, velho É muito lixo isso, velho Tô com nada de vida Tô caído Cadê você, mô, mô? Vem cá, mozão Valeu, Márcio Por ter loteado o cara Que eu matei Valeu Vou deixar a vida aí É humilde, hein, mano Eu quero munição, mano Não tenho nada de AR, velho Quero uma 12, mano Quero uma 12 Também não tenho 12, não Eu matei o cara Com oito balas, tá ligado? Ó, tu vê, mano Oito balas Muito, muito top, né? Sobrou alguma 12 aí? Sobrou Não, não, nem tinha Como não? Aqui, ó, 12 aqui Acabei de pegar, acabei de pegar Eu vi um... É... Seguindo de compartilhar Munição de AR Pra gente aí? Não Não? Tá bom, né? Morro Eu fiquei como é que você vai compartilhar Se tu tá morto, né, velho? Isso que eu não entendo Pesado Pô, sabe uma coisa Que poderia acontecer? Quando você matasse O esquadrão Tipo assim, ó Você matou um esquadro, certo? Hum Você tomava conta Da construção que ele fez Se pudesse editar, entendeu? Seria da hora isso Parabéns Qual o sentido da vida? Editar a construção dos inimigos Ah, velho Galera, tá fechando já, hein? Tá fechando já, velho Tá fechando já, velho E aí, qual que é a boa? O que é a boa? É algum de vocês Imi dropar umas 30 balas de AR aí Que seria da hora, mano Nossa, nada demais Ou um shield também, pô Só tem isso aqui pra dropar, mano Ninguém tem shield aí, não Tá dura Not Ah, eu tenho... Ô, Didi, eu tenho um... Uma SMG silenciada aqui Tu quer? Eu posso dropar Você tem duas balas SMG? É, melhor que nada, né? Melhor que nada Ela é silenciada? Não Ou não é? Não, ela grita Ela grita Aí, Didi, pega aí, pô Calma aí que eu tô organizando Minhas, minhas paradas aí Cadê? Vamos dar uma olhada aqui, ó Do lado Vai que tem alguma coisa Hum... Gente, é melhor não ficar com ela Ela grita Segundo o vídeo Beleza Pô, cara Achei muito engraçado Essa piada Tô aqui, bicho com uma galinha Pita Tá se me escangalhando, mano Tá com problema Aí, massa Tinha munição, hein Caramba Say, I love you It's too strong Vambora, galera Tá, razoavelmente longe, hein Vamos? Bora Eita, já passaram por aqui, já ali E aí, Vinny Será que você consegue as 20 vitórias do desafio? Lógico, mano Já contratei um cara profissional Pra jogar pra mim, mano Aí eu vou só fingir que eu tô jogando GG Não Ai, que susto Não, é só pra dar um fake nos caras, entendeu? Entendi Você finge que subiu Aí o cara vai lá pra cima Tem alguém morrendo aí, mano Ou lá em cima daquela montanha vai ter gente lá, hein Ó, tem uma 12 Forma madeira em meus parça Tem uma 12 aí, ó Mas também é mais difícil de pegar Porque ele é melhor Galera, olha o jump aqui Da hora Vou pular nesse jump aqui É, então Os caras te colocaram Ah, já vi os caras ali, ó Já vi os caras ali na frente Sério? Aham Tá construção aqui? Uhul Nossa, tem muita construção Não, na esquerda ali, mano No N Aham, eles tão trocando tiro também O que vocês querem fazer, mano? Não sei Ganhar, mano Top, tipo Ó, já trocaram pra caramba Naquele lado ali, ó Ali, ó A quantidade de loot Estou vendo, estou vendo Dá pra gente ir lá pegar Uma sobra, mano Não ligo, não Será que tem sobra lá ainda? Ah, deve ter, pô Então vamos então Não sei se tem bala Essas coisas assim Mas tem arma, pô Ah, então Isso aí que é difícil de ficar, né Bala Shield Tem um shield lá grandão Uhul Nem fudendo Tem, ó lá Tô vendo nada aqui já Não, não É o gel Tinha que ser, né Pra sobrar Só o gel, meu Que sobra Aí, nada, mano Só dois Ah, mas tem Ah, não tô entendendo aí Por que zoar tanto o gel Não, o cara é legal Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, na frente, ó Aqui aonde, mano? Não sei nem onde você tá, velho Aqui na frente, na frente 105 Cadê você, Márcio? Cadê você, ó Aqui Ah, 105 Tem gente aí? Tem Tá dentro da casa? Tava, dentro daquela casa A casa do jogo Mas lá não tá cedo Os caras vão sair daí então, mano Então a gente mete bala neles agora Aqui, esquerda, 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 esquerda Esquerda Ali, ó Ali na esquerda E ela Que é isso, mano? Oh, na moral Eu sou Eu sou o O O trouxa mesmo da parada Não é possível Marca aí, ô, Márcio Por favor Tô revivendo aqui Três pessoas E eu sou a única pessoa Que é atingida nessa merda Que isso é o melhor, mano Eles já sabem disso Já sabem disso É, cara Eu sou um trouxa De ser o melhor Porra de tirar esse, velho É da karma Caralho Exatamente Caralho Tem dois ali, mano Eu vi dois Vocês ganham, galera Vocês ganham Nossa, velho Que isso, mano Isso era minigun? É Não, vamos matar eles Não, sai pela esquerda, mano É mais fácil mesmo Acho que o cara Em cima da casa Que ele é bom De mais Mas agora Não tô andando A cara mais Acho que eu vou Pela esquerda também Falou, valeu Ó, mais Você consegue pegar os caras aí, mano Nossa, mira nesse de arrombado aí Não, não Foge, foge, foge Deitei Mata, mata Executa, mano Viu que tava atrás da casa aqui Não, ele deitou muito Aí, vai curar, mano Você é louco, cara Tem que matar, velho Tá nada Ah, mano Olha isso, velho Desisto Na moral mesmo Os caras pegam os loots de Boa Os caras pegam todos os loots de escudo, mano Não é possível, velho Eu tirei o escudo do cara E você mata, tá ligado E eu morro Sou lixo Não, ele tava com muito shield ainda, mano Eu dei dois tiros pra Não, eu tirei 50 nele Pega o shield aí, Marcio Pega o shield aí Bebe isso aí, galera Vocês vão ganhar É vitória, é vitória Vambora, Marcio Vambora, Marcio Eu não tenho vida Eu tenho ligadura Mas ele tá com 71 de vida Não vai fazer diferença Drop caindo Não, sai daí, né, mano Aí chama atenção Todo mundo olha Espero que vocês estejam com o material Ah, quer sim Ah, eu não fiz isso Dá pra passar, Vini O Marcio passou Ah, mas o Marcio é amigão, hein Ô, Marcio Aí você me trollou, né, Le? Você é amigão, hein Não, não Ah, não precisava fazer isso, cara Vai, pula aqui Cara, nem adianta ficar construindo muito aí, mano Caralho Eu tô construindo o que eu sei hoje, hein, mano Tá, tô jogando muito, velho Tem dois drops, velho Ó, o Scareli zona Uhul Ó, mano Pegou o Scareli aí? Boa Os caras tão ali na pedra, ali na frente Ah, mano Não deve ter morrido, não, velho Que lixo, mano É, pode ser, mano Não, porque eu tava escutando eles trocar, pô Eu vou pegar uma ligadura Eu tenho ligadura aqui, bebê Ah, caralho É, bebê Ó Já vi, já vi um Já vi um na minha frente N, N Vinte e oito sags, hein Olha lá, tá lá Tá sozinho Aquele lá tá sozinho, hein Atira nele, atira nele Não, não, não Vai descer, vai descer Desceu, desceu Atira nele agora Não, ele tá fazendo a ronda Silibinho Ele... Vai Vai Dá, dá Dá, dá Dá, dá Dá pra rapidão, parada Ele é posto pra cacete Não sei Caraca, mano Tira pra esse, velho Tira com esse Que tá, uma rata Tira com esse É, não atira na pedra não, tadinho Eu não perdi nada Não sei Não sei Não dá, não dá Não dá Lembra que tem mais outros quatro Você consegue vir aqui, Marcio? Ah, o cara tá do meu lado Faz uma casinha Ah, você tem que fazer sempre uma casinha, mano Isso, boa Bala agora no Vini, pô Sai pela direita ali, ó Já abri a porta pra você Só vem O cara tá bem na frente Ó Matou aquele cara que eu tinha preso? Matei Ô, louco, o nego tá com fogueiraço, mano Só faltou algum escudo pro Marcio aí, né, mano Olha o construído aí É, ele construiu ali Ou mais da direita aí, hein O mais da direita Ali, ó As granadas Vai subindo, mano Vai subindo o território Tem uma ascarela ali Mano, vai quebrar tudo, Marcio Meu Deus do céu Nossa, tudo juntinho, mano Meu Deus do céu Bora, bora, bora Agora é a hora Ah, gente Vocês já viram que os caras são tudo bot, né Cala a boca Ah, mano Os caras fizeram um quadradinho Ficou os três juntos lá, mano Só mais um, só mais um Doze Doze, sai de doze Boa Ah, velho Fala sério, mano Olha isso Olha isso, mano Essa foi easy, Marcião Tamo junto É nóis Matamos muito Jogamos Paralho Vem com nóis Que é GG Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Senta o dedão no like É nóis Woo Tchau Tchau Tchau